Atenção, a Folha está lançando Super Games Folha, são 12 CD Rooms com os melhores games do mundo. Dá só uma olhada, esse é um dos CD Rooms. Você vai encontrar International Rally Championship, 3D Ultra Pimbo, Waterworld, tem Pop, tem Cyber Gladiators e muito mais. A partir de 17 de outubro, compre a Folha e com mais R$ 6,90 você leva pra casa um CD Room e a revista com matérias e dicas do game da semana. E no final você ganha um joystick sensacional, não é sorteio. É muito legal, é a maior moleza. Quando você compra o primeiro CD Room, encontra dentro da revista uma cartela. Cole na cartela os selos que você encontra cada semana na Folha e no CD Room. Dois por semana, um que você recorta na Folha e um outro que vem no CD Room. Ao todo, são 24 selos. No final da coleção, troque a cartela preenchida pelo joystick. É super fácil, Super Games. Todo sábado na Folha você não pode perder.